Adorei as almas, meus pretos velhos. Sempre me abençoe e proteja-me. Auxilia-me nas minhas necessidades. Na hora do desespero, amparai-me. Não permita meu coração se encher. Que não seja baú de mágoas e dores. Limpai-me e purificai-me sempre, para que eu seja digno e sinta flores. Dá-me Sua presença a salutar, Suas bênçãos a iluminar. Nas noites de escuridão, me guia com Sua mão. Dá-me Sua presença a salutar, Suas bênçãos a iluminar. Nas noites de escuridão, me guia com Sua mão. Sobre ventos de paz e alegria, faça de mim Tua melodia. Meus pretos velhos a me proteger, que eu sempre possa agradecer. A fé em mim sempre a brilhar. Nas preces eu vou encontrar o conforto e a proteção. Nos laços dessa união, dá-me Sua presença a salutar, Suas bênçãos a iluminar. Nas noites de escuridão, me guia com Sua mão. Dá-me Sua presença a salutar, Suas bênçãos a iluminar. Nas noites de escuridão, me guia com Sua mão. Procure no Spotify por pretos velhos. Nos ilumine de César Lima. Sargo.